E hoje vamos falar como que você pode melhorar o uso da ureia, perder menos com volatilização e também com lixiviação. Então fica comigo que esse vídeo está bastante interessante. Olá pessoal, o Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Lembrando sempre, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e também ativa as notificações para sempre que sair um vídeo novo você ser lembrado. Outra coisa também, este material e outros materiais complementares a gente manda no nosso grupo de conteúdo. Tem um link aqui na descrição, o segundo link é só você entrar lá que semanalmente a gente está mandando, tá ok? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais direto ao ponto, um pouquinho mais prático, onde a gente vai passar por alguns conceitos teóricos, explicar como é que acontece, por que que acontece, mas a gente vai focar aí também na prática, como é que você pode então melhorar o uso da ureia. Só contextualizando, a ureia é o nosso principal adubo nitrogenado que nós temos hoje no Brasil. Ela é de fácil obtenção e também ela é bastante barata, ela tem uma concentração alta de nitrogênio. Então ela tem 45% de nitrogênio e isso também faz com que ela seja bastante escolhida, né? E também ela como está presente em todas as cooperativas, casas agropecuárias, o pessoal acaba utilizando dela. Tem alguns problemas que a gente já vai ver, que é o caso da volatilização e da lixiviação, mas tem também como você reduzir esses problemas. E é fácil de ter altas perdas por volatilização, então se pode perder aqui de 50%, pode ultrapassar, pode chegar inclusive em condições adversas, em 80% de volatilização e de perdas em geral. Então tudo que você colocou lá, até 80% pode ser perdido. Então se você consegue diminuir esse número de 80%, diminuir para 30%, para 20%, você aí tem uma utilização muito melhor do teu adubo nitrogenado, você perde muito menos dinheiro. E agora explicando só rapidamente esse processo, não vamos entrar em detalhes, em um conceito um pouco mais teórico, Mas a ureia, o nitrogênio na ureia, ela não é utilizada na forma de ureia. A planta não consegue absorver o nitrogênio na forma de ureia. Precisa haver algumas transformações no nosso solo para que a planta possa absorver o nitrogênio. Quais que são as formas mais assimiláveis pelas plantas de nitrogênio? Aqui o amônio e principalmente o nitrato, o NO3, certo? Mas a ureia não está nessas duas formas. Ela precisa sofrer um processo chamado hidrólise aqui, combinado com a água se forma a hidrólise. E uma enzima chamada urease, a urease está presente no solo, ela vem de fungos, de micro-organismos no solo. Ela vai fazer então com que esta ureia se transforme aqui na nossa amônia. O que acontece? Qual é o problema com a amônia? A amônia é muito volátil, ela evapora, ela sai desse ambiente, ela volta para o ar. E aqui a planta não consegue absorver na forma de amônia. Ela precisa se transformar de amônia ainda em amônio e do amônia em outros nitritos. É o caso do nitrito e do nitrato, nitrato principalmente, certo? Agora, vamos lá. A gente precisa fazer com que este processo aqui de transformação da ureia em formas assimiláveis de nitrogênio ocorra com maior eficiência. Se a nossa urease tiver uma atividade muito elevada, acontece em casos de alta temperatura, acontece em uma série de coisas, vai fazer com que haja uma liberação muito rápida de amônia. E esta amônia, então, ela vai volatilizar para o ambiente. Se a gente conseguir fazer com que a urease tenha uma atividade diminuída, que existe uma liberação lenta e transformação lenta da ureia para a amônia, vai fazer também com que a gente consiga um aproveitamento maior do nitrogênio, do nosso adubo nitrogenado, é o caso da ureia. Jonathan, mas como que a gente pode fazer isso? Está muito complicado essa coisa. Quando que a gente deve fazer a aplicação com ureia? O ideal é de você fazer antes da chuva ou da irrigação. Então, você sabe que hoje vai chover, é hoje que você deve fazer a aplicação da ureia na tua área, certo? Ou antes da irrigação, ainda melhor, porque aí você tem certeza que depois você vai irrigar a tua área, você vai ter uma boa utilização também da ureia. E ainda se aplicado após a chuva com solo úmido, vai se perder nitrogênio com volatilização da amônia. Muita gente acaba optando por essa estratégia, tá? Em aplicar a ureia depois que choveu aí, mas também vai haver aí uma volatilização elevada para a amônia. A amônia volatiliza para o ambiente, você perde nitrogênio também. Então, o ideal é esse, nesse caso aqui, tá? Em temperaturas também que não sejam tão elevadas. Temperaturas elevadas também se perde nitrogênio. Mas eu sei também que nem sempre você tem a condição ideal para a aplicação da ureia, do nitrogênio, porque às vezes em algumas plantas você tem um período específico de tempo que você tem que aplicar. E se você não aplicar naquele período específico de tempo, você perde. Então você tem que avaliar e ter um olho analítico para que na época onde a planta está precisando, você consiga escolher o melhor tempo, as melhores condições climáticas possíveis, tá ok? E se possível também parcelar a adubação nitrogenada. Isso é bastante interessante, principalmente para altas dosagens. Então eu coloquei o exemplo aqui de algumas culturas perenes, né? O caso do pêssego, é o caso da uva, é o caso da maçã. Que existe, o ciclo dela requer nitrogênio e você pode parcelar mês a mês. Você pode parcelar a cada 15 dias. É o caso de HF, de tomate, de pepino, de pimentão. Então você consegue parcelando isso a cada 15 dias, também aumentando a eficiência da utilização do nitrogênio. Tá beleza? Então a gente colocou uma foto aqui para você ver. Para você ver, é uma foto de uma empresa aqui do Departamento de Tecnologia da Monsanto. Que existe aqui a curva de absorção de nitrogênio ao longo da cultura do milho. Tá certo? Vê que aqui no começo a planta quase que não requer nitrogênio. Tá certo? Então por isso que a adubação de semeadura para milho tem que colocar um pouco de nitrogênio, mas não colocar a quantidade total. Porque é muito indicado fazer o parcelamento de nitrogênio e aplicar nitrogênio em cobertura. E a época ideal para você fazer isso é aqui, ó. Nesse período de V3 a V6. Geralmente o pessoal coloca em V5. Que é aqui onde acontece a definição da produção potencial. Então exatamente aqui onde a gente vai fazer a aplicação de nitrogênio vai se definir a produção potencial. Por isso que é muito importante que a gente consiga suprir nesta época o milho com nitrogênio também para altas produtividades. Tá ok? Ainda existe para o trigo, para aveia, para braquiárias, para as outras culturas aí. Existem épocas específicas que você vai ter uma melhor utilização do nitrogênio. Existem ainda algumas tecnologias que podem ser utilizadas para aumentar a eficiência e reduzir as perdas de nitrogênio. E uma delas é os fertilizantes inibidores de urease. Você lembra lá que a gente falou da urease? A urease quando ela tem uma atividade muito acelerada, ela vai fazer com que libere muita amônia. E liberando muita amônia vai fazer também com que haja uma volatilização para o ambiente. Então se a urease trabalhar de uma maneira diminuída, de uma maneira mais lenta, ela consegue fazer com que essas perdas por volatilização também sejam diminuídas. Então aqui existem já fertilizantes que vem escrito lá, inibidores de urease. Você consegue encontrar em agropecuárias e em cooperativas esses fertilizantes com inibidores de urease. Outro exemplo são a ureia de liberação controlada, que é esse exemplo que a gente colocou aqui, que é a ureia com enxofre, o enxofre elementar revestido, esses grânulos aqui, vai fazer também com que haja uma liberação controlada de nitrogênio, não seja uma atividade tão acelerada e se consiga então também aproveitar mais o nitrogênio desses adubos. Eles são sim mais caros, porém vale a pena, porque você perde menos. Você economiza na questão operacional e você economiza também perdendo menos. Então aí, por ser mais caro, mas ele também tem uma economia e um aproveitamento maior também na utilização desse tipo de adubo. É claro que tem que ser avaliado as questões de preços e tudo mais. Eu acho que uma avaliação vale bastante a pena aí também. Mas existem essas fontes, você pode pedir, você vai encontrar facilmente também aí na sua região. E combinar isso também com condições ideais é muito benéfico para que aumente ainda mais o aproveitamento pelas plantas do nitrogênio, porque a gente quer isso, que a planta consiga absorver o nitrogênio. E alguns exemplos então são evitar compactação. Um solo muito compactado vai fazer também com que o aproveitamento do nitrogênio seja reduzido. Evitar temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas também aumentam a atividade da urease e vão fazer com que se volatilize mais também. Então temperaturas mais amenas. Eu sei que nem sempre a gente consegue temperaturas amenas para aplicação de ureia, beleza? Mas para quem tem condição, para quem acha essa condição, é interessante se verificar também. Porque a gente tem que adaptar a nossa realidade. Nós temos que ver essa situação que a gente tem com um olhar analítico. Então nós temos que aplicar em determinada época. Nós temos uma certa condição de clima aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos tomar a melhor decisão possível com o ambiente que a gente tem. É essa a minha filosofia. E aplicar também na época certa. Não adianta lá você aplicar tudo no início da cultura ou tudo no final. Você tem que ver a definição para aquela cultura à época certa de aplicação para que você tenha menos perdas. Ok, pessoal? Então, pessoal, tomada nota de tudo isso, observando essas várias questões, essas várias variáveis que nós temos no nosso solo, nós conseguimos também fazer com que a nossa adubação nitrogenada tenha a maior eficiência possível, seja economicamente viável e também as culturas consigam responder adequadamente à nossa adubação. Beleza, pessoal? Conhece, então, o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente fala sobre isso e a gente pega lá cada cultura. A gente está montando agora mensalmente, entrando em aulas novas lá. A gente pega uma cultura, a gente pega uma análise de solo específico que os alunos mandam para a gente e a gente destrincha aquela análise de solo e vamos montando, então, a estratégia de adubação, vamos fazendo as adaptações e vamos criando isso junto, porque eu sempre digo que para você montar um plano de adubação não é uma coisa esquematizada, não é uma planilha, não é uma tabelinha. Você tem que pensar em algumas coisas além disso e a gente faz isso dentro do nosso curso lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho